E aí galera, chegou o gatilho e você tá um pouco perdido com o que vai fazer com esse monte de peça que vem no saco, vou tá explicando aqui pra vocês, vamos lá, o primeiro item, o principal é o bastão, o bastão você já pode usar ele também direto com sua GoPro e aqui ele tem um porta-objetos, você pode tá guardando dinheiro, chave de carro ou qualquer outra coisa, aqui é o gatilho né, então vamos lá, o gatilho você encaixa ele, você pode pegar o parafuso menor que vai aqui no saco, que é esse aqui, você já prende aqui o gatilho, não precisa ficar preocupado que não tá dando aqui o alcance ainda, porque isso vai dar depois que você colocar a GoPro, depois que você encaixar a GoPro você vai conseguir ter esse movimento, certo? Vamos lá, você pega a GoPro, levanta aqui ó, levanta, encaixa sua câmera, posiciona aqui pra conseguir encaixar e pode vir com esse parafuso maior, você vem aqui, encaixa e já vai tá pronto pra você usar. Esses outros acessórios, pra que que serve? Esse daqui é um acessório pra celular, pra pessoa que quer tá filmando, olhando o celular, hoje em dia já tem até celulares que é a prova d'água, então você encaixa essa pecinha aqui em cima, coloca o outro parafuso longo que vai, e com isso você vai conseguir ter esse suporte aqui ó, então daí você posiciona certinho pra atar seu celular da maneira com que você precisa né, vem aqui e encaixa seu celular aqui ó, então daí você pode conectar seu celular na GoPro e tá usando aqui como visor, ele fica assim, certo? E aqui embaixo vai tá soprando mais um encaixe, esse encaixe aqui, o que que você pode usar? Tem pessoas que usam outra câmera, outra GoPro, pra ter um outro tipo, um outro ângulo de filmagem, mas você pode tá usando também um LED iluminador, tem pra vender também no nosso site, ajuda bastante, esse encaixa aqui, então você vai ficar com um acessório enorme né, aí você consegue tá vendo no celular, e mexendo na GoPro, e pra quem vai usar o gatilho com o dome, lembra sempre que a trava tem esse detalhe amarelo aqui, a trava normal que vai no dome, ela é um pouco mais grossa e você não tem esse detalhe amarelo, então a maneira mais fácil de você tá fazendo esse encaixe, é, você começa pela GoPro no dome, então você coloca a GoPro, a parte amarela aqui pra cima, parafusa, apertou um pouquinho, você vem com o gatilho, levanta aqui e encaixa, e aqui tem que fazer uma fixação legal, e tem que lembrar que essa daqui é o que vai segurar o gatilho no dome né, você prende legal, e tá aí, o dome com o gatilho, botando acesso ao botão, e aí, e aí, e aí,